Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade Católica de Brasília, Rinaldo Pereira. Obrigada pela presença, Rinaldo. Muito obrigado, Juliana, pela oportunidade. Hoje vamos falar sobre os avanços na área de biotecnologia. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Já vimos aqui em vários programas o quanto a biotecnologia é importante nas nossas vidas. Ela tem sido fundamental para alcançarmos avanços em diversas áreas, como medicina e agropecuária. Vamos saber um pouco mais como está o cenário atual da biotecnologia no Brasil e no mundo e o que está sendo feito para podermos avançar mais ainda nessa área. Então, Rinaldo, vamos começar explicando a importância da biotecnologia nas nossas vidas. Juliana, a biotecnologia hoje é imprescindível para nós, porque o que diz respeito à saúde e alimentação para nós humanos hoje está completamente interconectado com a biotecnologia. Então, vacinas, medicamentos, alimentos que nós consumimos no dia a dia, eles são frutos de vários aspectos da biotecnologia. Então, não estaríamos exagerando em dizer que nós dependemos fortemente da biotecnologia no nosso dia a dia hoje. E qual é o cenário atual da biotecnologia hoje no Brasil? Eu acho que a compreensão dos vários agentes envolvidos nessa área, governo, indústria e academia, em que nós precisamos avançar. Grandes países que lideram a biotecnologia mundial, como os Estados Unidos, a própria China, vem pesadamente investindo em biotecnologia. E se você não desenvolve conhecimento nessa fronteira, você vai ter que comprar esse conhecimento de alguém. Então, há um esforço da indústria, da academia brasileira e do governo em ter um arranjo que nós possamos ser minimamente competitivos com esse país. Esse avanço vem sendo trabalhado na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tem tentado fazer uma conexão, uma conversa entre esses três agentes para que a gente possa avançar. Principalmente dando rumo, onde nós devemos seguir, onde nós devemos apostar, onde o dinheiro deve ser investido. Isso tem sido um trabalho muito bom e que aponta para grandes avanços nos próximos anos. Em relação a esses países que você acabou de citar, é possível dizer então que o Brasil ainda está um pouco atrasado? No sentido da pesquisa de ponta e do que nós consumimos de biotecnologia no mundo hoje, sim. Então, medicamento, vamos tomar o exemplo de drogas biológicas contra câncer. Um bom número dos tratamentos para câncer hoje você utiliza de biomoléculas. São biomoléculas anticorpos monoclonais, outras biomoléculas que vão interferir em algumas vias da célula tumoral, matando essa célula. Hoje nós não temos moléculas que foram produzidas por empresas brasileiras no ambiente da indústria brasileira. Elas são produzidas e foram desenvolvidas por outras indústrias. Essa tem sido um esforço grande hoje do Ministério da Saúde, dentro de um conjunto que é chamado de parcerias de desenvolvimento produtivo, as PDPs. Onde você utiliza laboratórios públicos e empresas privadas tentando trazer essa tecnologia para o Brasil. Principalmente daquelas drogas que já não tem mais patente. E, obviamente, uma vez você criando esse ambiente, criando as plantas industriais, isso pode permitir que essas indústrias comecem, então, a criar novas moléculas. Essa é a situação nessa área específica. Em outras áreas, a gente tem uma liderança, por exemplo, a indústria de papel. Nós estamos aqui num programa da Embrapa. A Embrapa tem tido um papel importante no desenvolvimento de biotecnologia na indústria papeleira, principalmente na produção celulosa. Então, nessa área, nós estamos na frente. Mas, na grande maioria das áreas de biotecnologia, nós ainda precisamos tomar o nosso lugar. Desculpa, nós consumimos muita biotecnologia, porque o mundo todo precisa consumir biotecnologia. Mas, muito dessa biotecnologia vem de fora. Você falou agora um pouco da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Ela idealizou uma política de desenvolvimento da biotecnologia. O que contempla essa política? Esse trabalho da BDI, que tem sido, por exemplo, um norteador até para o grupo que eu lidero na Católica de Brasília, a ideia da gente olhar o que a BDI conseguiu de pontos pacíficos entre indústria, academia e governo, ela, na verdade, tenta apontar onde nós devemos realmente investir. Que áreas são as áreas de fronteiras de biotecnologia? A gente pode citar o próprio melhoramento genético, os transgênicos, os biofármacos renováveis, a produção de química, a química de renováveis, a parte de engenharia de tecido, é importante. Então, ele dá esse apontamento para nós. Esse trabalho, ele é interessante por ser fruto dessa interlocução de diferentes áreas. E aí aponta para que caminho o Brasil deve seguir. Ou seja, políticas públicas para o desenvolvimento da biotecnologia. Reinaldo, e quando é que começaram os primeiros estudos sobre biotecnologia? A biotecnologia é interessante até para o público. A biotecnologia, nós utilizamos a biotecnologia desde muito tempo. 6 mil anos antes de Cristo, a gente estava utilizando biotecnologia, produzindo vinho e cerveja. 2 mil anos produzindo os pães. Aí passou pela domesticação dos animais. A biotecnologia como nós conhecemos hoje, que é a biotecnologia que nós tratamos, essa biotecnologia baseada na informação genética, no DNA, ela vem de 1953. E tem um grande avanço na década de 60 com a capacidade dos nossos pesquisadores em trabalhar o DNA, em conseguir pegar esse DNA e colocá-lo em outras células, que é a tecnologia do DNA recombinante. Isso que marca a biotecnologia como nós conhecemos ela hoje. Então, seria aí a partida do final dos anos 70. No Brasil, nós podemos colocar esse final dos anos 70 em grupos, principalmente na UFRJ e aqui na UNB, dominando essas tecnologias. O grupo da UNB é um grupo que colocou bastante esforço na clonagem do gene da insulina, para produzir a insulina recombinante humana, que antes era purificada de animais, e aí você passa a produzir a insulina via uma bactéria, quer dizer, você cria uma biofábrica de insulina. Então, Brasília, que é onde nós estamos, ela tem um papel importante nesse nascimento da biotecnologia, que era um esforço da UNB, junto com a empresa Biobras, e foi um marco importante na biotecnologia brasileira. É o que chamamos de biotecnologia moderna? A gente poderia colocar isso como a biotecnologia moderna, essa biotecnologia que está fortemente ligada à nossa capacidade de utilizar a informação genética dos organismos que nós queremos trabalhar para o nosso benefício. Não só o DNA desses organismos, mas também estudar o DNA do próprio ser humano, na área de diagnóstico de doenças. Então, você tem hoje uma série de ferramentas biotecnológicas que nos permitem diagnosticar doenças genéticas, nos permite diagnosticar a infecção por agentes infecciosos, nos permite produzir vacinas. Então, essa biotecnologia que tem como ponto de partida o material genético, a gente poderia chamar como uma biotecnologia moderna. Focando um pouco agora na área da saúde, como é que a biotecnologia pode nos ajudar a superar desafios como a proliferação do Zika vírus aqui no Brasil? Esse é um aspecto importante, porque o próprio tem um esforço grande da Fiocruz nas vacinas para outra doença, que é a dengue, mas esse arcabouço da dengue pode ser utilizado para o desenvolvimento de vacinas para o Zika também. É importante que ferramentas biotecnológicas foram utilizadas por grupo brasileiro, o grupo do Stephen Rehn, a UFRJ, que foi o primeiro grupo a mostrar uma forte evidência de que o Zika estava associado à microcefalia, quer dizer, a utilização de um conjunto de ferramentas biotecnológicas que permitiu isso. Envolver engenharia de tecido, envolve um monte de tecnologias que caem nesse guarda-chevo da biotecnologia. Agora, recentemente, a Fiocruz da Bahia anunciando aí novos métodos de diagnóstico mais rápido para o Zika, isso é tudo biotecnologia. Então, se se tem um desafio hoje, dos bons desafios no sentido de resolver problemas para a saúde humana, certamente a biotecnologia é a ferramenta que vai estar ali na frente para nos ajudar a resolver. Há grandes batalhas como o combate ao câncer, mesmo o combate à desnutrição, vários desses aspectos importantes, você gerar plantas com componentes nutricionais diferenciados, quer dizer, não tem uma área que a gente possa olhar na nossa volta, que a biotecnologia não tem um papel, áreas mesmo que a gente não imagine que a biotecnologia está. Hoje, conservação da biodiversidade. Sim. Então, você pode utilizar ferramentas biotecnológicas para monitorar a biodiversidade a partir de informações do DNA dos animais ou das plantas que você quer monitorar. É biotecnologia também. Que tipo de ferramentas, por exemplo, nesse caso? O sequenciamento de DNA. Então, você pode sequenciar o DNA dessas plantas e tirar a informação dessa variação que você tem nessas plantas e estimar o nível de biodiversidade e aí tomar ações do ponto de vista de conservação, é um desses aspectos. Então, ela está aí. Ela está o tempo todo, a biotecnologia, à nossa volta. E na medicina regenerativa, como é que ela atua? Esse é um aspecto importante hoje, a engenharia de tecidos. Aposta-se que em 10 anos, 15 anos, lógico que é difícil esses termos de números, são sempre apostas, né? A gente conseguir, os cientistas conseguirem, gerar em laboratório órgãos que possam ser utilizados para transplante. Um exemplo, o Rinaldo tem uma falência renal e precisa de um transplante. Hoje eu deveria me valer de um doador, ou parente, ou não. Mas tem todas as questões de rejeição. Mas seria possível, a partir de uma célula do Rinaldo, de tornar essa célula desdiferenciada, ela não vai ter mais aquele compromisso que ela tem em ser um fibroblasto, por exemplo, que é uma célula da pele. E eu posso agora, no laboratório, dar estímulos a essa célula para ela se diferenciar e depois levar a formar um rim, por exemplo. A engenharia de tecido lida com isso. Isso são ferramentas biotecnológicas para você nos auxiliar a minimizar a questão da demanda de órgãos, por exemplo. Isso já é uma realidade? É uma possibilidade, avançando muito rapidamente. Isso envolve o conceito de células-tronco, engenharia de tecido, medicina regenerativa. Há apostas de alguns gurus, vamos chamar assim, nessa área, que em 10, 15 anos nós dominaremos a tecnologia para esse tipo de abordagem, quer dizer, a produção de órgãos em laboratório. Em relação às biofábricas, como é que os micro-organismos podem ser fontes de biofábricas? A ideia é de que você pode utilizar micro-organismos, bactérias, fungos, algas, e fazer com que esses organismos comecem a produzir moléculas que eles não produzem naturalmente. Você tem fábricas que poderiam ser de medicamentos, de pequenas moléculas que você vai depois utilizar na indústria para produzir componentes plásticos, ou produzir outras moléculas. Muitas vezes, a fonte de uma molécula, na cadeia de produção de outras moléculas, essa molécula vem de uma fonte muito difícil de você extrair. Então, hoje você tem uma área, isso entra em uma área chamada de biologia sintética, de você conseguir criar circuitos de reações bioquímicas dentro de um determinado organismo para que ele possa produzir uma molécula que ele naturalmente não produz. E aí você utilizar essa molécula para determinados fins dentro de uma cadeia industrial, dentro de um setor industrial. Então você tem essas biofábricas, você pode, exemplo interessante, você produzir uma biofábrica, uma molécula no leite de uma vaca, por exemplo, você ter biofábricas onde você consegue que uma determinada molécula esteja no grão de uma planta, por exemplo. Então, todas iniciativas que têm sido feitas, algas produzindo determinadas moléculas também. Ok, Rinaldo, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Aqui no estúdio, o professor da Universidade Católica de Brasília, Rinaldo Pereira, que fala sobre os avanços na área da biotecnologia. Rinaldo, então a biotecnologia, ela ajuda também na solução de crimes? Como é que isso acontece? Isso, isso é... Isso está na área que a gente chama de genética forense, mas basicamente a genética forense é a utilização de ferramentas biotecnológicas para você gerar informações a partir do DNA de amostras encontrado em cena de crime, uma mancha de sangue, uma mancha de sêmen, saliva. Você gera essa informação genética, um perfil genético que nós chamamos, e você pode comparar esse perfil genético encontrado na amostra na cena de crime com suspeita, com vítimas. Isso tudo é as ferramentas biotecnológicas que permite a gente fazer isso. Essa área de genética forense hoje é amplamente utilizada pela segurança pública no Brasil, então você tem hoje laboratórios em quase todos os estados brasileiros gerando esse tipo de informação. O Brasil hoje tem um banco de dados criminal de perfil genético, então nessa área o Brasil tem se utilizado dessa ferramenta. Muitos, talvez, dos nossos ouvintes, espero que não muitos, já precisaram de um teste de paternidade. O teste de paternidade é a mesma lógica, o teste de paternidade de hoje se baseia na utilização da informação genética no DNA, utilizando de ferramentas biotecnológicas. Falando um pouco também agora da produção de cerveja artesanal, ela também se beneficia da biotecnologia? A produção de cerveja é talvez uma das nossas, é a nossa aplicação biotecnológica mais antiga. Então você tem ao longo desses milhares de anos de produção de cerveja, a seleção de leveduras para a produção, para essa fermentação. O que você tem hoje, na verdade, até uma iniciativa importante, um grupo de Minas Gerais, é trabalhando, por exemplo, na seleção de leveduras da biodiversidade brasileira. Um grupo lá, liderado pelo professor Carlos Rosa, lá da UFMG. Então tem uma aluna dele que se interessou, e hoje ela até montou uma empresa depois disso, a história que está aí nos jornais, ela selecionando a biodiversidade brasileira, levedura, para produzir uma cerveja com, vamos dizer assim, com cara brasileira, nesse sentido. Então é a biotecnologia, utilizando, gerando novos fermentos para produzir cerveja. E o que é metagenômica? A metagenômica é um tema que diz o seguinte, quando você tem uma quantidade enorme de micro-organismos que estão aí na natureza, na nossa pele, no solo, em todo o ambiente que nos envolve, uma pequena quantidade desses micro-organismos, nós somos capazes de cultivá-los no laboratório. Cultivo no laboratório, nós conseguimos caracterizá-los. Com esse desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas, que é um outro tema que a gente chama, genômica, eu consigo pegar uma amostra de uma água, de um solo, da pele, e consigo extrair o DNA que está ali dentro, eu vou para o laboratório, sequencio tudo aquilo ali, e utilizando ferramentas de bioinformática, eu consigo identificar a diversidade de micro-organismos que tem ali dentro, sem saber quais micro-organismos estão. Isso tem aplicações interessantes, por exemplo, na parte de energia. Então tem grupos hoje, na própria Embrapa Água e Energia, trabalhando, por exemplo, buscando genes em bibliotecas de metagenoma, por exemplo, do aparelho digestivo de caprino, que você acredita que ali tem micro-organismos com boa capacidade de digerir celulose, por exemplo, que é um açúcar bem complexo. Aí você quebra essa celulose em moléculas menores, e aí essas moléculas menores são utilizadas por fungos para produzir álcool, açúcar, por exemplo. Então você pode prospectar, dentro dessa biodiversidade de micro-organismos que você tem no solo, em diferentes ambientes, micro-organismos que tenham genes, que produzem proteínas, que possam ser de utilidade para nós. Nesse contexto, então, que está também a produção de etanol de terceira geração? Aí tem o conceito, o etanol de primeira geração, até talvez para o público entender, o etanol de primeira geração é quando você pega o caldo da cana e coloca ele para fermentar. Então, o que você tem ali são micro-organismos, fungos, que vão transformar aquele açúcar simples em álcool, ou em álcool. E você tem o etanol de segunda geração, é quando você pega açúcares mais complexos, você de alguma forma quebra esse açúcar mais complexo, aí você permite que esse fungo transforme esse açúcar agora, que tornou-se simples, em etanol. O etanol de terceira geração é a possibilidade de você pegar micro-organismos e eles utilizarem fontes simples de carbono, por exemplo, como CO2, e transformar esse CO2 em etanol. Esse seria o etanol de terceira geração, que envolve essa possibilidade de algas, por exemplo, produzindo etanol. Então, nessas três gerações há o uso da biotecnologia. A biotecnologia está... A biotecnologia está na primeira geração porque você precisa das leveduras para produzir. O Brasil liderou. No nosso primeiro bloco, você me perguntou sobre a biotecnologia no Brasil e eu cometi um pecado porque eu não fiz essa associação com o Proalco brasileiro no final dos anos 70 e início dos anos 80, que foi a capacidade de você tomar essas leveduras, criar as plantas de fermentação e produzir algo combustível em grande quantidade. Isso é um marco também na biotecnologia brasileira. Só que você pega aquele bagaço da cana, ali também tem açúcar, só que açúcar na forma complexa. Celulose, hemicelulose, diferentes tipos de açúcares complexos. Se você quebrar em moléculas mais simples, essas moléculas mais simples podem também ser transformadas em algo pelos fungos que vão fermentar. Você também falou em bioinformática, o que é bioinformática? Hoje a bioinformática é você utilizar das ferramentas de tecnologia da informação ou de informática para você tratar os dados que são gerados nesses experimentos de biotecnologia, principalmente nos estudos de genômica. Então, essa área hoje gera uma quantidade de dados enorme. Hoje, você pode sequenciar e eu posso ter o meu genoma sequenciado, são 3 bilhões de letrinhas, um custo de mil dólares. mas que informação eu vou tirar? Eu preciso tirar a informação desse sequenciamento, desses 3 bilhões. Aí você precisa da bioinformática, você não vai conseguir ler isso como você lê um livro. Você precisa de ferramentas de informática que façam essa leitura desses dados. Então, a biotecnologia, principalmente nesse ramo da biotecnologia que nós chamamos de genômica, ela está fortemente atrelada à bioinformática. Nós falamos ainda pouco de metagenoma. Toda essa reconstrução de genomas, de micro-organismos, de uma amostra, sem que você conheça os micro-organismos de fato, você não veja a carinha deles ali num tubo de ensaio ou numa placa de cultura, você só é capaz de fazer isso com as ferramentas de bioinformática. Que é um mercado de trabalho extremamente interessante e nós temos grande dificuldade, nós que lideramos grupos que trabalham na área de genômica, de biotecnologia, em conseguir esse tipo de profissional. profissionais habilitados em trabalhar com bioinformática. Você também falou do destaque da bioinformática na área da alimentação. E na agropecuária, por exemplo, a biotecnologia é bastante utilizada no melhoramento genético de plantas. O que você mais destaca nessa área da agropecuária? Eu acho que na... Hoje, você tem aquilo que da biotecnologia moderna que são os transgênicos, você tem aí várias plantas transgênicas, a soja está aí onipresente nos nossos alimentos hoje, ela é base em todos os alimentos e quase toda a soja que nós temos hoje é transgênico. Então, isso é um aspecto importante dentro do processo de... Não é exatamente o melhoramento, mas você testa as cultivares transgênicas. Mas você tem hoje um aspecto importante no melhoramento de milho, de outras plantas, que é essa utilização da seleção genômica que a gente chama. No processo clássico de seleção, você vai lá, planta, ou você cria um animal, se a gente for falar de animais, você acompanha aquele animal, mede uma série de medidas, você tem uma série de medidas de produtividade, tamanho, tudo mais. Aí depois, ah, não, isso aqui produziu mais, eu vou seguir com ele aqui, ele vai ser o meu reprodutor ou isso vai ser a semente que eu vou plantar. Hoje, você pode pegar uma planta pequenininha antes de você deixar ela crescer ou um bezerrinho. A partir do DNA desse animal ou dessa planta, você tira informações genômicas e com modelos matemáticos você prediz como ele seria na idade adulta do ponto de vista de produtividade. Isso é uma seleção genômica. Você ganha em tempo, você não precisa esperar esse animal crescer para você selecionar. Isso tem, na pecuária, tem tido um impacto muito importante no melhoramento genérico da pecuária e de planta. A bandeira, o nome que a gente coloca nessa caixinha na biotecnologia é seleção genômica. é você conseguir predizer a partir da informação genética características de produtividade em planta e em animal. Em animal, a produção em vitro de embriões também seria? Você poderia, inclusive, ela não é feita ainda a partir de embriões, mas você teria condições, inclusive, de tirar essas informações a partir do embrião. A partir de células de embrião, você tirar essa informação e decidir, inclusive, se você vai ou não implantar aquele embrião. No método clássico de seleção genômica, que você tem um animal já nascido e você coloca tudo em meia dele. Mas você poderia fazer isso. A transferência de embrião, a própria inseminação artificial, também, são avanços importantes no melhoramento genético, que hoje podem se utilizar desses outros avanços na parte de sequenciamento genômico e tudo mais. E a clonagem? A clonagem também é um aspecto importante que vem dessa parte da biotecnologia, que é você conseguir, na verdade, ter um embrião e gerar embriões, a partir dele, ter vários iguais. Também é importante tanto na experimentação quanto na produção de animais. Você falou um pouco do mercado de trabalho, em termos gerais, como é que está o mercado de trabalho nessa área aqui no Brasil? Eu tenho que ser otimista, eu coordeno um programa que forma jovens em biotecnologia, que é o programa que a gente tem na Universidade Católica de Brasília. Há um mercado, principalmente, muitas vezes, a gente entra nessa área acadêmica, faz o seu mestrado, o seu doutorado, ou mesmo, gradua, e aí você pensa na academia, principalmente os pós-graduandos. Mas há uma indústria farmacêutica, um complexo de indústria farmacêutica no Brasil, hoje, se organizando para utilizar fortemente ferramentas da biotecnologia. Então, é promissor, é promissor, há espaço, a gente acredita que realmente há um espaço para avanços da biotecnologia e avançando surgem os pós-de-trabalho. O que é importante é que a biotecnologia é multidisciplinar. Então, o profissional que queira trabalhar ou fazer biotecnologia, ele tem que ter isso em mente. Ela envolve bastante conhecimento de biologia em todas as suas disciplinas, genética, bioquímica, fisiologia. Se você tiver conhecimento de bioinformática, agrega muito nessa área. Outro aspecto importante de mercado é o empreendedorismo em biotecnologia. É um espaço que é pouco explorado no Brasil, que é o empreendedorismo em biotecnologia. Ok, Rinaldo. Então, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri